A CIDADE NO BRASIL Faísca, oh faísca, como tu não é igual Agora vocês Faísca, oh faísca, és o ranger do Matagal Outra vez Faísca, oh faísca, como tu não é igual Faísca, oh faísca, és o ranger do Matagal Estas palminhas assim Eu e o meu cavalo numa serra a cavalgar Eu era tão brincalhão, só gostava de saltar Quando ele corria, até perdia a vista E ele é o meu cavalo Faísca, olha vocês Faísca, oh faísca, como tu não é igual Faísca, oh faísca, és o ranger do Matagal E vocês aqui Faísca, oh faísca, como tu não é igual Faísca, oh faísca, és o ranger do Matagal Eu quero ver esses presídios no ar agora para a compara Bora lá, sim E como é que é? Um, dois, três, e faísca, oh faísca, és o ranger do Matagal Agora sou vocês Faísca, oh faísca, és o ranger do Matagal Não é igual Mais alto Faísca, oh faísca, és o ranger do Matagal Continue, continue Faísca, oh faísca, como tu não é igual Mais alto Faísca, oh faísca, vocês são o orgulho de Portugal Beijo enorme, até à próxima, obrigada